Lá nasceu, põe uma estrela Que está brilhando, linda mar, boa é uma areia Que está morrendo, espalhando nesse mundo fora Sol, rote e mar, terra, pó, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Que está morrendo, linda mar, terra, sal, cheio de amor Temor na tem coladeira, tem batu, tem funanã Temor na impecetta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL